Crisocola Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem temos um arenito, podemos ver nitidamente os contornos dos grãos que constituem a rocha. Entre esses grãos de areia, nós temos compostos de cobre que, pela cor que apresentam anicóis cruzados, devem ser de Crisocola ou algo semelhante, talvez malaquita até, mas fica muito difícil de determinar, porque estão com uma granulação extremamente fina. Então anicóis descruzados a imagem é essa, e anicóis cruzados temos esta imagem aqui. As reflexões internas em vermelho e laranja são dos feldspatos potássicos. As reflexões leitosas e brancas são do quartzo. E no cruzamento dos fios do retículo, nós temos uma reflexão interna azulada e esverdeada, que é justamente então da Crisocola ou do mineral secundário de cobre que ocorre nesse arenito. Nós podemos ver que as concentrações dessas cores azuis variam, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Tirando o filtro azul, temos esta situação aqui, fica mais fácil de ver. Então nós temos algumas concentrações mais significativas, por exemplo aqui e aqui em cima. E em alguns casos não temos quase nada. Em outras porções da rocha, como por exemplo aqui, nós não temos aparentemente nenhum desses minerais secundários de cobre. Portanto, temos aqui um minério de cobre, à base de Crisocola e outros compostos secundários de cobre, que é um arenito impregnado com estes compostos secundários. Determinar exatamente o mineral vai ser muito difícil, em função da pequena granulometria que estes grãos apresentam. Mas a cor é altamente sugestiva de compostos secundários de cobre.